Cursos únicos no Brasil e na América Latina. Em breve, aulas presenciais. Aprenda a consertar com extrema facilidade microscópios ópticos e compostos, lupas, endoscópios flexíveis e semiflexíveis, óticas rígidas cirúrgicas, balanças digitais, piagômetros e muitas outras dezenas de centenas de equipamentos, médicos hospitalares, laboratoriais, ortodônticos, odontológicos, entre outras especialidades, num curso único. Desmontagem completa, limpeza e remontagem do bloco de foco deslizante Olimpus BH2. Também está integrado alguns outros fabricantes. Estes modelos de desmontagem de blocos deslizantes são padronizados para todos os fabricantes, obviamente com pequenas, mas menos interessantes modificações que, ao nosso ver e aos nossos casos, não têm nenhuma importância técnica. Nesta vídeo-aula, que ainda trata-se de uma vídeo-aula de apresentação, porque o assunto é vasto, vamos iniciar a resolução e apresentação de sete situações. A primeira é a situação de defeitos e resolução de defeitos e causas desses defeitos e o porquê tudo isso ocorre, quais são as peças que envolvem as etapas, todas as etapas que vamos estar demonstrando através de vídeos e apresentando os tais defeitos. Como resolvê-los, as peças que interagem, que formam, que formatam, todas essas etapas. O primeiro defeito, ou a primeira resolução, é a baixa visualização, ou a baixa imagem, a baixa qualidade, a baixa qualidade de resolução da imagem, baixa finez da imagem. A segunda seria a imagem dupla, ou dupla imagem, quando o observador coloca uma cultura e vai observar esta tal cultura e verifica que a imagem está duplicada. A terceira, na lâmina e na namílula, com a cultura não fica em foco. Você põe a cultura na lâmina e sobre ela, aquela outra pequena lâmina mais fina, chamada de lâmina. Quando eu coloco esta cultura, esta sobrepõe a cultura, ou seja, afixa a cultura no seu local, tirando também os relevos. Por isso que eu tenho dois vidrinhos ali para pressionar a cultura, para mantê-las na horizontal sem relevo. Quando eu coloco esta cultura entre estas duas lâminas, não consigo foco. Não tem como colocar o foco com macro, com micrométrico, com ajustes, não tem como. Isto daí é um defeito e nós vamos solucioná-lo. O quarto, o quarto defeito, o quarto problema, a quarta resolução. Seria a base ou a platina fora de foco, ou seja, fora de alinhamento. O quinto, usando um espelho para iluminação, que também é uma ferramenta ao qual podemos utilizar para correção de defeito no sistema de iluminação, muito utilizado, não só em microscópios óticos, mas também em compostos. É uma ferramenta essencial. O sexto seria a manutenção do diafragma, ou da íris, o calibrador de foco, o calibrador focal. Esta é uma das partes, em conjunto com o macro e micrométrico, com os botões, macro e micro, as duas etapas mais difíceis que tem para você calibrar no microscópio. Quando se fala em diafragma para calibração, ou ele não está abrindo ou não está fechando, a mão de obra tem que ser qualificada, o operador, ou o mantenedor, ou o técnico tem que estar super habilitado, porque é muito difícil você desmontar e montar um diafragma. Não é para qualquer um. Inclusive, eu até comento com os alunos, caso isto ocorra, tente convencer o teu cliente a comprar outro. Porém, se o microscópio for novo, não tem como você fugir. Principalmente caso você tenha vendido esse microscópio, ou tenha passado por uma manutenção preventiva. Aí você vai ter que assumir. É difícil? Muito difícil nós vamos estar vendo isso. E por último, a sétima posição, a sétima condição, substituindo a lubrificação do sistema de ajuste fino, que é o parafuso ou botão micrométrico. Vamos começar por aí. E o resto, professor, tem muita coisa aí pela frente. Mas vamos por etapas, ok? Então, vamos dar início a esta videoaula, que seria o primeiro defeito sobre a baixa resolução. Bom, anteriormente, já havíamos comentado, certo? Sobre este primeiro defeito aí, que seria a baixa resolução, ok? Na aula anterior, na apresentação, citei algumas situações. Mas vamos lá. Os estágios do microscópio. No caso aí, em posse do manual de manutenção, ao qual estará já liberado para o devido download. E este manual também será emitido por etapa. Cada aula, uma etapa. Abordaremos problemas que possam ou que podem ocorrer com o microscópio, começando da parte de cima para a parte de baixo, ou seja, do cabeçote, onde são posicionadas as oculares, até a base, até o finalzinho lá, onde estão o potenciômetro, a fonte de alimentação eletrônica, o transformador, toda a fiação, o botão liga, desliga, enfim. Começaremos do teto e chegaremos à base. Primeiro, sobre a baixa resolução, quais são os parâmetros e como eu devo promulgar, proceder em termos aí de um microscópio assentado a uma bancada mediante o técnico. Se você perceber ou sentir que a imagem não está boa, verifique a ótica, ou o sistema ótico, para garantir que ele esteja limpo. Se a parte superior das oculares não estiverem limpas, isto pode resultar em má resolução. A tua imagem vai ficar embaçada, vai ficar com pontos de sujeira, obviamente. Primeiro passo, umedeça as lentes e não respire sobre elas. Por quê? Porque o teu respirar, o teu falar sobre uma lente, emite botículas de saliva, conforme a aula anterior. Passo 2, insira pequenas porções no cotonete do produto asséptico limpador. Qual é esse produto? É o 50% de éter sulfúrico diluídos em 50% de formol. Ou qualquer outra solução limpadora de lentes. De preferência, lentes de máquinas fotográficas. Ok? Ou de lupas. Passo 3, verifique a parte frontal das lentes das objetivas 40 e 100x. Use uma lupa, dê preferência que essa lupa também tenha o sistema de iluminação. Por quê? Porque a parte frontal da objetiva, principalmente da X100, ela é minúscula. A olho nu, você não vai conseguir ver absolutamente nada. tem muitos alunos, ah, professor, já limpei. Não limpou, você não tem absoluta certeza, mas eu olhei. Não tem como, a olho nu, não tem como. Você tem que ser detentor de uma lupa com iluminação, né? Eu utilizo muito a iluminação solar. Eu venho para fora, eu utilizo, que é uma iluminação natural, né? E totalmente homogênea, não tem etero, situações aí de iluminância atrapalhando ou interferindo na frequência solar, né? Passo 4. Remova uma ocular usando a chave hexagonal de 0,050. Esses dois pontinhos que sempre aparecem, ou um pontinho, é polegadas, né? O sistema que é utilizado para medições em microscopia, endoscopia, óticas rígidas, qualquer equipamento importado, é a polegada. Tanto o europeu quanto o americano utiliza-se de polegada. Nós utilizamos de milímetros, né? Centímetros, mas eles utilizam se de polegada. Essa chave hexagonal, conforme figuras demonstradas nas aulas anteriores, na aula anterior, ela é fornecida pelo fabricante. Caso o microscópio não tenha, compre. É baratinho, né? Hoje, esse tipo de ferramental não é coisa do arco da velha. Você vai ter a necessidade de obter esta chave porque ele tem um parafuso soquite, né? De 3 a 48 milímetros. Então, você tem que ter esse joguinho aí que é um jogo muito usual em microscopia. Chave hexagonal. Olha pela frente, no caso aí, o passo quinto, né? O quinto passo. Olha pela frente inferior da ocular com ela posicionada aproximadamente de 15 a 20 centímetros da frente de uma objetiva. Por que isso? Porque você vai estar simulando o sistema óptico do microscópio. obviamente sem o sistema óptico de corretivo. O fator corretivo da imagem que a imagem vai aparecer de ponta cabeça. Você não tem a lente negativa aí dentro desses espaços de 15 a 20 milímetros. Mas isso é uma manha para você poder fazer essa observação fora do microscópio. Então, você pega as duas olha na ocular em direção a objetiva obviamente com algum objeto para que a objetiva capture e dessa forma você vai conseguir visualizar a sujeira. Outra dica coloque uma folha sulfite embaixo ponha tipo aí um grafite que ele é preto na folha branca a objetiva 15 a 20 centímetros da ocular e visualize. É uma forma excelente de você observar se tem sujeira ou não se ela está embaçada ou não. A imagem vai aparecer repito de ponta cabeça porque você não tem a lente negativa do sistema óptico que está lá entre o revólver e toda aquela parafernália onde o ocular é encaixada. Não tem prisma não tem nada. Beleza? Então, esta etapa você consegue visualizar. Caso esteja sujo limpe. O pessoal já chega já vai desmontando a objetiva ou por curiosidade ou porque quer realmente perder o espaçamento e dificultar mais ainda a vida ou perder o foco o técnico ele tem que ter um foco um alinhamento e uma linha de direção. Eu já peguei muitos alunos que começam na lâmpada e daqui a pouco está lá no prisma se perde totalmente uma coisa de cada vez. Ok? Etapa 6 e última etapa Se a sujeira ou a matéria ofuscante ou estranha ainda permanecer de repente será necessário usar uma pequena quantidade de chileno ou acetona. Esses produtos são altamente corrosivos. Certifique-se de aplicar esses produtos químicos em pequeníssimas quantidades no cotonete e remova o excesso imediatamente pois eles agridem a película vítrea das lentes use apenas em casos extraordinários compreende? Não vá aplicando chileno nem o acetona a ismo aí eu não tenho produto eu vou tacar isso aqui cuidado ele queima a película vítrea e a lente fica azulada aí o teu cliente vai falar mas peraí ele estava com sujeira não estava com essa cor azul nem azulada ou com manchas azuladas aí o teu bolso vai chorar porque é caro entendeu passou na objetiva na parte de baixo na parte interna na ocular é um prejuízo muito grande ok então são essas as etapas de manutenção e vamos iniciar na próxima videoaula todo o desmonte e a resolução deste defeito façam o exercício pois essa videoaula iniciar-se-á com exercícios de fixação e a resolução